A partir de agora, nós vamos entender como que funciona a minimização da energia de Gibbs no sistema do equilíbrio líquido-líquido. Você já deve ter visto lá do começo das nossas aulas de termodinâmica 2, que geralmente, fixada a temperatura e fixada a pressão, nós temos a minimização da energia de Gibbs. Isso era observado como nessa linha em vermelho que aparece agora na sua tela. O sistema atingia o menor valor para a energia de Gibbs. O que acontece no equilíbrio líquido-líquido é que há uma contribuição positiva da energia de Gibbs em excesso, em decorrência das diferentes interações entre as substâncias. E aí nós vemos um comportamento totalmente diferente formado pela curva em verde. Você pode verificar esse comportamento com mais detalhes no lado direito da figura. Você pode perceber, neste momento, que a energia de Gibbs apresenta dois mínimos locais e um máximo local. Então, como que a gente pode interpretar isso do ponto de vista da natureza? Nessa condição de temperatura e pressão em que a mistura foi colocada, a energia de Gibbs vai ser minimizada caso sejam formadas duas fases líquidas. Por isso que nós temos aqui a interpretação deste valor x de a de beta e x de a de alfa nesse gráfico. Portanto, todo o equilíbrio líquido-líquido é formado por uma etapa de minimização da energia de Gibbs, onde a natureza vê a necessidade de separar esses dois compostos em duas grandes massas, uma massa rica no composto A e outra massa rica no composto B. Desta maneira, nós temos o critério de minimização de energia de Gibbs sendo estabelecido. Por isso, desde o laboratório até os processos químicos e industriais, a formação do equilíbrio líquido-líquido advém de uma manobra da natureza em separar as substâncias de modo a minimizar, mesmo que seja localmente, a energia de Gibbs. Neste simulador da Wolfram, onde nós vamos identificar o efeito da temperatura na miscibilidade parcial de um sistema binário líquido, você pode perceber que um sistema inicialmente com composição global de 0,51% de um dos compostos, à medida que a gente vai diminuindo a temperatura, veja que os valores da energia de Gibbs também vão diminuindo, até o momento em que a gente vai encontrar aí a presença de dois mínimos. É desta maneira que nós conseguimos promover a separação desses compostos. E é somente para sistemas que exibem estes dois mínimos que nós conseguimos separar as substâncias usando o equilíbrio líquido-líquido. Veja que nessa condição, numa temperatura de 385 Kelvin, nós temos a composição da fase pobre na espécie, tendo aqui um valor de 0,12 ou 12% da espécie referida, e o outro ponto em verde, a composição de 0,76. Se eu mudar a composição global, você pode perceber que o deslocamento deste ponto global vai afetar apenas o tamanho das fases e não a composição delas. Então, a gente pode fazer essa variação. Você está vendo aí a mudança do tamanho da fase verde em relação à fase azul. E se eu continuar diminuindo a temperatura, você vê estes pontos cada vez mais extremos, até um valor muito positivo da energia de Gibbs central. Então, é desta maneira que nós podemos analisar misturas que exibem ou não o comportamento de presença de duas fases líquidas num equilíbrio líquido-líquido.